O que começa a acontecer com a Dilma? Ela perde espaço na mídia local, de agenda, ela não consegue pautar a ideia de golpe, que é o que ela está tentando forrer naquele momento, e aí eles elaboram como estratégia a mídia internacional. A partir do momento que ela é desligada, porque no impeachment você tem aquele período entre o julgamento da Câmara e o Senado. Quando ela é desligada, pouco antes, naquele período, há uma série de eventos nacionais, em universidades, listas de apoio a ela, mas diante da falta de espaço na mídia local, ela usa uma estratégia que é curiosa, porque é muito mais usada, da maneira como ela fez, é uma estratégia muito mais usada por agentes sociais, movimentos sociais, do que propriamente por uma presidente. O que é que ela faz? Ela começa a trabalhar com coletivos de imprensa e entrevistas não para escritórios, por exemplo, estou lembrando aqui de alguns nomes, ela fala, ela faz um movimento de entrevistas para a página 12, ela faz esse movimento para o Spiegel, ela dá entrevista para o público de Portugal, para o Jazira, e em algum, por exemplo, eu me lembro que ela fala, por exemplo, com o correspondente do El País, o El País tinha, mas tem ainda, é um escritório no Brasil, e ela fala com o correspondente espanhol. Há um movimento de tentar sair da imprensa local, e isso é curioso, porque tanto ela pauta a imprensa local, que começa a repercutir, a Dilma deu uma entrevista ali, em determinados veículos, com ela, ao pronunciar o conteúdo que ela fala, que é do golpe, que é de que há um golpe armado no Congresso, ela está colocando como pauta um elemento muito essencial da democracia, isso é muito diferente do que a gente viu antes, ali algo do sistema começa a aparecer como conteúdo, de uma forma muito importante na mídia internacional, e de fato a Dilma faz esse movimento muito deliberado, que depois o Lula, na sequência, começa a fazer.